Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Mais uma pra tocar nos paredão, é A lua da sua costa, meu perna, história, tamo junto, é Sinclair C10, é potência Tava com rapariga, saiu pra bater o racha Tava com rapariga, se vou no supermercado Tava com rapariga, é um ciúme danado Dessa mulher na minha vida, ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais, é a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Alô, bebê, para de ostentação, é Alô, vai pra gravação, tamo junto, é Alô, Filipe, porrindo, pare não Pare não das águas Alô, que é o metade, alô, já vai metade, tamo junto, é Se chega em casa do trabalho Tava com rapariga Saiu pra bater o racha Tava com rapariga Se vou no supermercado Tava com rapariga É um ciúme danado Dessa mulher na minha vida Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Ela é ciumenta demais É a doença da confusão e da briga Ela tem raparigofobia Ela tem raparigofobia Alô, meu pai, tá aqui o D.N. Guerreiro Mais um caistou no meu filho Alô, tem meu marro com os bar, tamo junto, hein Nossa pinça de origuri anual Alô, Ninho Asga Alô, Braulinho Estorou Alô, Dodô, gravação Alô, Braulinho Alô, Braulinho Alô, Braulinho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti